Biotina engorda ou emagrece? Oi, tudo bom? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Se você não sabe o que é biotina, a gente explica. A biotina é uma vitamina do complexo B, e ela está diretamente envolvida na função de converter alimentos em energia. Ela é muito importante para a formação de ácidos graxos e açúcar no sante. Ela ajuda no metabolismo dos alimentos que ingerimos, a fim de nos fornecer energia para as atividades diárias. Mas será que a biotina engorda? Ou será que a biotina emagrece? Algumas pessoas tomam suplemento de biotina, e se perguntam se realmente funciona. Não existe estudos suficientes para afirmar com certeza de que a biotina engorda ou emagrece mas alguns poucos estudos afirmam que a biotina ajuda a emagrecer, pois ela acelera o metabolismo. Devemos lembrar que o excesso de biotina pode causar problemas renais, problemas com a liberação de insulina, erupções na pele, e não deve ser usado por grávidas, lactantes e pessoas com alguma doença, já que ainda não foram realizados testes suficientes. Compartilhe essa informação. Até mais!